No passado domingo, dia 20 de dezembro, realizou-se na Associação da Roda Pequena a primeira edição de Um Natal a Contar Histórias, cujo objetivo consiste em pôr miúdos e graúdos em contacto com a cultura. O convidado foi o tomarense Nuno Garcia Lopes, que depois de algumas atuações feitas pelas crianças, impressionou todo o público com o seu talento para contar histórias. Sentaram-me aqui na cadeira do Pai Natal e trouxeram-me umas crianças a quem eu tive que... Olha, para quem é que é as outras prendas? Ah, não sei para quem é as outras prendas, eu não sei. Agora, a verdade é que eu tive que vos dar uma prenda, que foi, tive que lhes contar umas histórias, não foi? E contámos histórias muito bem contadas com a ajuda. Aqui da Inês, que foi a Lua do Mar, não foi? Aqui com o Alejandro, está bem dito? Que foi o Cão-Zarrão. E com a Juna, que foi a Dona Juna. Me ajudaram a contar uma história, que é a história da Lua do Mar, que os amigos são uma limpeza, que ensinam os meninos a fazerem reciclagem. Esta festa de Natal, utilizando-se esta pretende do contador de histórias, tem precisamente este objetivo, juntar o oivete próprio da época com algo da gente que tem. Mas acho que é muito importante, como vocês veem, as crianças estão, de facto, contentes com este dia tão, não tão inédito. E, portanto, foi um dia importante para todos nós. Para mim soube-me bem, soube-me a velho odysse, e a café era à vó. E, portanto, eu acho que isso é a razão para continuarmos no futuro. E, portanto, eu acho que isso é a razão para continuarmos no futuro.